Boa noite pessoal, hoje vou estar falando aqui a respeito de alguns teclados muito criticados, comentados na internet de uma forma negativa, teclados como por exemplo o Kurzweil SP2X, que a gente ouve muito falar que tem problema, dá problema na placa, a gente ouve muito falar sobre o Juno, a linha da Roland, Juno, Juno D, Juno D, Juno G, Estege, problema de visor, com certeza eu vou falando aqui para vocês, vocês vão se identificando com o que vocês já ouviram, já ouviram comentário, já ouviram até mesmo pessoas que entendem do assunto, da parte de eletrônica, falar a respeito do instrumento, eu toco aqui com o Korg M50, um monstro de teclado, talvez de todos os teclados que tem no meu canal aí que vocês já viram eu tocando, da linha da Korg, seja da Roland, seja qualquer outra marca, para mim esse aqui foi um dos melhores, que eu particularmente gostei, que me atende, os timbres, enfim. alguns dizem que ele trava, né, ou seja, você vai em alguns tutoriais que falam sobre esse instrumento, então enfim, são muitos instrumentos, né, onde a gente escuta, né, muita crítica aí em cima, principalmente no da Kurzweil aí, aí o que acontece, esses dias eu estava vendo um tutorial de um amigo meu, ele fez sobre um Kurzweil e vários comentários e muitos falam, nossa, o teclado, instrumento, muito lindo os timbres, mas eu não compro porque ele dá problema na placa. Pessoal, nunca um fabricante, nunca um fabricante vai criar um produto, e aquele produto é para dar esse tipo de problema. O que acontece é o mal uso, tá? Como assim mal uso? Por exemplo, se você ligar o seu instrumento na energia normal, na tomada, plugou na tomada, ou chegar na igreja ou em algum evento que você for tocar, você simplesmente, é 110 ou 220? Ah, é 110, opa, pum, na tomada. E achar que está tudo certo? Não está tudo certo. Uma dica para você, qualquer instrumento, qualquer teclado, use um estabilizador, ele vai estabilizar a energia, vai evitar qualquer dano de oscilação de energia dentro do seu equipamento, às vezes algum componente que já está sensível, vem a se danificar e começar a dar problema no seu instrumento. Então, o que acontece? Um desses tutoriais, eu estava vendo um rapaz que comentou, eu tenho 10 anos, um Cruz Weiss P2X, já levei ele 3 vezes para manutenção, foi o que ele disse, 3 vezes para manutenção. E aí ele falou assim, primeiro, eu fiquei um bom tempo com ele desligado, um bom tempo, imagino que meses, né, o instrumento desligado, e fui ligar, deu problema, tive que mandar consertar. Aí, mandou consertar, e depois ficou um bom tempo com ele desligado de novo, foi ligar de novo, né, e assim, a terceira vez também. Instrumento, pessoal, você tem que ligar ele todo dia, né, oxidação da placa, não pode deixar o instrumento um mês sem ligar, né, não pode. Por mais que ele seja novo, tenha tecnologia, né, você fica um mês sem ligar o seu equipamento, dois meses sem ligar, e aí quando você vai ligar, você já pluga ele numa tomada assim, um estabilizador, às vezes com a energia oscilando, né, meu, é lógico que o tempo de vida do seu equipamento vai diminuir, ele vai começar a dar problema mesmo, né, então, é, eu não culpo o instrumento, o instrumento, como qualquer uma dessas marcas que eu falei, né, você precisa de cuidados, né, eu vou até falar aqui, ó, uma TV, por exemplo, você adquire uma TV aí, 4K, ela paga 3 mil, e aí, você vai lá, pum, direto na tomada, né, tá chovendo, dá raio, né, descarga elétrica, é, a energia, é, vocês olham para a lâmpada, a lâmpada ela enfraquece e volta, né, só a televisão lá ligada, é óbvio que o tempo de custo, o tempo, o tempo de vida dela vai diminuir, né, aí começa a aparecer pico queimado, uma faixa, uma faixa no meio, é óbvio, né, é óbvio que você vai perder o seu equipamento, é, a questão aqui, ó, do, do, desse Korg aqui, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para vocês, o que acontece, o pessoal fala assim que ele trava, o que acontece, você precisa conhecer o seu instrumento, né, precisa conhecer o seu instrumento, então, se ele tem uma quantidade de memória, ele grava, por exemplo, não, eu posso misturar até 16, né, até 16 timbres aqui, eu posso misturar, só que aí eu loto a memória do instrumento, né, é como, é como um aparelho de celular, para vocês entenderem melhor, né, vamos supor que você tem um celular de 32 giga, né, você, você usa aí, você passou da metade, né, de, de, de uso da memória do seu aparelho, o que acontece, ele vai começar a ficar mais lento, isso não quer dizer que ele está com problema, mas ele começa a ficar mais lento, quando você chega aí a 80, 90% de uso, né, do seu aparelho, da memória do seu aparelho, ele vai travar, vai chegar uma hora que você vai, tentar abrir o WhatsApp, alguma coisa, ele não vai abrir, ele vai ficar travado, você vai falar que o problema é o celular, não é, ele tem uma capacidade, né, assim como, como cada instrumento, eu falo para vocês, se você souber usar, por exemplo, o M50 aqui, ele nunca vai travar, né, se você deixar, uma memória razoável, sempre para usar ele, como qualquer outro instrumento, né, você vai usar, a memória já está cheia, você joga 16 instrumentos aqui, para usar tudo ao mesmo tempo, e não quer que ele não trave, é difícil, né, então pessoal, o que eu quero dizer, não fique traumatizado, quando vocês forem, querer adquirir um instrumento, que vocês, nossa, eu gosto muito do Kurzweil SP2X, se você souber cuidar dele, conheço pessoa, que tem mais de 10, 15 anos, o instrumento, não estou dizendo assim, que um dia ou outro, você vai precisar fazer, uma substituição, de borracha, né, ou de algum componente, natural isso, né, é natural, né, você precisa o que? Estabilizador, tá, e, ligar ele todo dia, nem que for 10, 15, 20 minutos, se você estiver com muita pressa, liga ele, toca nas teclas, mexe nos, nos knob, nos faves, se tiver, né, você vai manter o seu teclado em dia, né, funcionando direitinho, mais um detalhe, né, que muitas pessoas falam assim, danifica a saída de áudio, esse teclado dá problema, o que que acontece? O camarada tá lá com o amplificador ligado, teclado ligado, né, em vez de desligar o amplificador, né, ou o teclado antes, de plugar o cabo aqui na, na, na saída de áudio, né, na entrada de áudio, liga com a caixa com volume alto lá, teclado com volume alto, pluga, dá aquele estralo, com o tempo, né, perde, né, perde o, 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 a saída de, de áudio, eu falo, ah, o teclado não presta, não é, isso é mau uso, gente, tá bom? Então, vocês cuidam, não existe teclado ruim, não existe teclado com problema crônico, o que existe, são pessoas com problema crônico, né, que, que são relaxados com as suas coisas, né, às vezes por causa de vinte, trinta reais, que é um estabilizador, ou uma régua que você compra com fusível, você vai ter um instrumento aí por anos, né, aí às vezes você não compra, ou vai tocar em algum lugar que não tenha, carregue junto, né, leve junto, né, uma régua, um estabilizador, leve junto, onde você for tocar, carregue junto, porque você não sabe o local, você não sabe como tá a fiação, né, do local, você simplesmente pluga seu instrumento lá, perfeitinho, novo, você pluga lá, daqui a pouco ele começa a apresentar falhas, daqui um mês, dois meses, né, que foi um componente que estragou, e aí esse componente depende de outro, que depende de outro, aí danifica a placa mãe, o seu teclado morre, tá bom gente? Então fica a dica aí, né, valorize o seu instrumento, né, a gente sabe que é com muita dificuldade que a gente adquire, então valorize o seu instrumento, não existe teclado ruim, não existe teclado com problema crônico, tá bom? Não existe teclado com problema crônico, o que existe são pessoas descuidadas, tá bom? Então fica aí a dica aí pra você pessoal, então Deus abençoe a todos aí, forte abraço!